Boa tarde a todos. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Kennedy Nunes para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhores, senhoras. Faço a leitura da quinta ata da sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizada no dia 11 de fevereiro de 2021, com a presidência do deputado Ricardo Alba e a secretaria do deputado Rodrigo Minuto. Às 9 horas do dia 11 de fevereiro do ano 2021, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o deputado Silvio Drevig, como secretário ad hoc, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, em consonância com o artigo 1º, aliás, parágrafo 1º do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu-as por aprovado. Expediente, o senhor solicitou que fosse feita a entrega do expediente, em breves comunicações fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima, Márcios Machado, Kennedy Nunes e Maurício Escudilar. Grande expediente, nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados, doutor Vicente Caropreso, pelo bloco PSD-PSC, e Silvio Drevig, pelo bloco PP-PSD, aliás, PSB, e a senhora Luciane Carminati, pelo Partido dos Trabalhadores. Foram aprovados, na hora do dia, os pedidos de informação 44 a 51, barra 2021, as moções 36 a 47, barra 2021, bem como os requerimentos 24, 71, 75, 84 e 85, barra 21. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu ainda os requerimentos números 72 a 74, 76 a 83, 86 a 94, barra 21, e comunicou que vai encaminhar aos destinatários as indicações números 75 a 122, barra 2021. Não houve inscritos para explicações pessoais e nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quarta-feira, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário fez a ata que eu acabo de ler, senhor presidente. Obrigado, deputado. Dou por aprovar a data que acaba de ser lida. Peço assessoria para que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Filipe Estevam. Deputado Filipe Estevam. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Kennedy Nunes. Sr. Presidente, senhores deputados, público que nos acompanha aqui, faço parte, faço questão de falar aqui da tribuna. Hoje é um momento, Sr. Presidente, de muita consternação, porque cabe nesse momento eu relatar um pouco da história de um pedacinho de Deus na Terra chamado Zenaide Francisco Nunes, a minha mãe. Nós a perdemos e o céu ganhou no dia de segunda-feira, quando uma mãe partiu para a eternidade, vítima de Covid. Nós a internamos, ela no dia 4, com infecção urinária e evoluiu para a Covid. Quero aqui agradecer os médicos, as enfermeiras, os atendentes, que cuidaram tão bem de mamãe e que quis Deus assim que ela fosse. Queria falar um pouquinho de mamãe, essa mulher guerreira, com esse sorriso encantador, que o Brasil e o mundo chorou na segunda-feira a morte dela. Mamãe nasceu num distrito chamado, à época, Rua do Fogo, que era um distrito do município de Jaguaruna, hoje, município de Sangão. Foi lá que ela nasceu, foi lá que ela debutou. Ela era extraordinária, ela era estilista e ela fazia os vestidos das colegas para o baile, mas à noite ela fazia o vestido dela, porque ela não queria que ninguém fosse igual a ela no baile, deputado Gessé. E ela fazia a noite e ela era a última a chegar no baile, porque ela queria fazer a entrada triunfal. Mamãe foi professora lá no Sangão, quando era ainda Rua do Fogo. Filha de Eloy Francisco Nunes, que foi juiz de paz, eleito pelo voto popular, à época, com mais de mil votos, talvez isso seja a minha essência de disputar política, e de Cantalice Dias, que era a minha avó. Meu vô tinha uma fábrica de fazer balanças. Pensa em um homem justo, não só pela profissão, mas pela dignidade que ele tem. mamãe conheceu o papai e se casaram. Casaram no município de Jaguaruna, na igreja católica de Jaguaruna, e mamãe foi trabalhar de professora e onde ela faleceu aposentada como professora do Estado. Mamãe era uma pedagoga e ela era extraordinária. Mas mamãe ela tinha outras qualidades, ela foi autora do livro lançado nacionalmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, que tinha o título A Alegria de Ser Mãe. E ela contou nesse livro que ainda está nas livrarias e na venda na CPAD, ela conta como nos criou e ela nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas e respeitar todas as pessoas porque todas elas têm alguma coisa boa. E mamãe foi isso, nós fomos ensinados no culto doméstico, mamãe reunia a gente, colocava a gente no sofá que ela tem até hoje lá que ficou lá na casa dela, e ela reunia a gente e nos ensinava a Bíblia no culto doméstico. Ela nos dava umas moedinhas e ela nos ensinava a ofertar porque ela dizia que essa era uma maneira de a gente agradecer a Deus. Escalava um dos seus filhos para que fizesse a oferta com aquelas moedinhas e a gente cantava dando, 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 dando para Jesus que nos deu a vida a salvação e luz essas moedinhas daí a mãe ficava olhando o deputado Luciano Caminati para ver se a gente colocava moedinha não ou escondia para comprar bala depois na escola e ela ficava zagueirona de olho olhando e ela nos ensinou isso, ela passou esse ensinamento. Nós somos em quatro irmãos, Claudinei que é meu irmão mais velho, a Zionete a minha segunda irmã, o Claristone que é meu terceiro irmão e eu. Claudinei faleceu há quatro anos atrás e quando essa lógica inverte dos pais sepultarem os filhos é muito mais duro do que o que eu fiz agora que é os filhos sepultar os pais. Mamãe não aguentou perder o filho mais velho que em trinta e dois dias teve o pulmão secou e se foi o Claudinei e a partir daí mamãe começou a desenvolver o Alzheimer o Alzheimer pegou mamãe mas tinha uma coisa presidente que tinha um negócio assim incrível mamãe não deixou de reconhecer ninguém mamãe conhecia todo mundo eu me lembro que eu chegava lá ela queria perguntar sobre a minha esposa e ela fazia apertava na minha aliança dizia assim é mas tinha uma coisa impressionante que ela não esquecia a letra das músicas que ela mesmo fez ela é autora de mais de cem músicas e ela não esquecia então quando ela ia em uma das nossas casas que ela comia e ela sempre gostou de dormir a sonequinha dela depois do almoço a mamãe almoçava e ela pegava a bolsinha dela e ela não sabia mais dizer eu quero ir para casa aí quando ela queria ir embora ela pegava a bolsa e cantava uma música de autoria dela que dizia assim divino mestre muito obrigado por tudo quanto a nós tens feito receba agora nossos louvores de inteira gratidão quero que sirva de adoração quando ela cantava isso a gente sabia que ela estava dizendo eu quero ir para minha casa e dormir mamãe era essa pessoa que vocês veem aqui com esse sorriso lindo quero aqui agradecer agradecer ao Brasil e todos os lugares ontem na segunda nós recebemos ligações e manifestações de vários países de todos os estados mamãe era uma mulher amada no Brasil inteiro nós ela é matriarca do grupo dedos de Davi o grupo que ela formou ela e os quatro filhos ensinando os meus irmãos a tocar harpa minha irmã violão eu cavaquinho depois harpa e esse grupo deputado presidente deputado Mauro nós tivemos a honra de cantar com a mamãe deputado Marcos Vieira durante 46 anos 46 anos ela viajou aonde chamavam a gente o último trabalho foi na cidade de Caetité no estado da Bahia no ano retrasar no ano passado quando foi a última vez que mamãe foi nós éramos em quatro nós éramos em cinco ficamos em quatro muito tempo depois quando Claudinei foi ficou eu mamãe e Zionete e as vezes a minha sobrinha Rezi a filha mais velha do Claudinei ia para fazer a voz do Claudinei e nós tivemos esse momento tão especial eu quero agradecer a Deus pela dádiva que ele me deu de ter sido gerado e criado e educado por esse pedaço de Deus na terra que foi minha mãe quem acompanha a gente viu o cuidado que nós sempre tivemos sempre tivemos um cuidado especial por mãe e por pai e deputada Caminatti ontem ou seja na segunda feira quando nós sepultamos mamãe eu cheguei em casa numa paz tão grande por saber que eu como filho pude fazer tudo o que ela pôde receber em vida e quero aqui fazer um apelo vocês não imaginam as manifestações que nós tivemos e que eu tive nas minhas redes sociais de pessoas que disseram meu Deus depois que eu vi o carinho que tu teve pela tua mãe eu vi que eu sou um filho totalmente errado porque teve gente que sequer beija a mãe eu queria fazer um apelo a todos vocês que tem mãe e pai não existe outra coisa mais importante na vida do que mãe e pai você que tem sua mãe beije abraça mamãe ficava louca porque quando eu chegava lá ela sempre gostava de pentear o cabelo com um coque ela ficava louca porque eu esculhambava todo o cabelo dela papai antes de morrer um dia estava botando perfume e o pai não botava perfume assim mais um minutinho senhor presidente o papai não botava perfume assim ele abria o ouvido do perfume e colocava assim na cabeça mais dois minutos deputado obrigado e colocava assim e a mãe um dia chegou para ele e disse assim duca o apelido dele era duca duca tu está com mania de velho jogando perfume na cabeça o papai respondeu para ela é que daqui a pouco os meus filhos vão estar aqui vão me beijar e eu quero estar cheiroso para eles o meu pai colocava perfume James para esperar o meu beijo a minha mãe eu sabia deputado Ivan Ates que quando eu chegava lá ela sentiria alguma coisa que estava errado se eu não chegasse lá esculhambasse o cabelo dela beijasse ela eu chamo do beijo do cachorrinho e eu lambia ela e eu invocava ela porque isso é ter e curtir a mãe então a todos vocês que tem a honra de ter o seu pedacinho de Deus na terra que é o seu pai e a sua mãe tem na bíblia um único mandamento com promessa um único mandamento com promessa que é honra teu pai e tua mãe para que os teus dias sejam prolongados na terra dias prolongados na terra não é que eu vou viver mais mas dias prolongados na terra deputado Marcos é o que eu estou vivendo em paz em paz completa por saber que eu como filho honrei cuidei e amei minha mãe é muito forte isso e eu gostaria que essa minha palavra hoje aqui fosse não de uma despedida mas fosse de um chamamento você que tem sua mãe seu pai quanto tempo você não beija ele faz quanto tempo você não diz eu te amo pai eu te amo mãe faz quanto tempo depois quando se for não adianta mais mamãe se foi sabendo que os filhos amaram ela na totalidade até os últimos momentos da vida não sou melhor do que ninguém agora quero ser chato para você que não beija tua mãe não beija o teu pai que não diz para ele o quanto ama em vida eu vou ser chato eu queria estar no teu papel mas eu vou deixar para você fazer muito obrigado senhor presidente parabéns deputado Kennedy parabéns porque falar de alguém tão próximo quanto a mãe um pai e conseguir manter o equilíbrio na fala é para poucos então vossa excelência tem esse domínio consegue fazer com que o coração segura a emoção nesse momento e você possa fazer a expressão daquilo que é o sentimento interior e que muitas vezes as palavras elas são poucas mas na sua expressão as palavras significaram muito da história da vivência em família da história da sua mãe as vezes a gente chega aos mais elevados patamares que são os projetos que a vida nos oferece e a gente acaba concluindo de que esta chegada este posto é graça somente ao mérito do trabalho que cada um desenvolve mas com o tempo a gente percebe de que todos esses degraus teve principalmente o papel fundamental dos ensinamentos da mãe desde lá do momento do ventre até a nossa formação até a torcida até as orações até os momentos em que a gente fraquejou no meio do caminho lá estava a mãe lá estava o pai mas a mãe sempre muito presente na vida da gente então muito da nossa caminhada a gente deve a eles as conquistas as lutas porque foram os nossos ensinadores foram as pessoas que nos conduziram para um perfil de vida mas acima de tudo para uma personalidade que hoje ocupa destaques em vários pontos de nossas vidas então a gente deve muito a eles e quero aqui externar em nome deste parlamento os nossos sentimentos a toda a sua família que Deus conforte o coração de todos eu estou vendo que o deputado Ismael dos Santos está tentando falar mas está sem microfone com a palavra com a palavra deputado obrigado só em nome da bancada do PSD externar aí os nossos sentimentos são amigos do deputado já falamos com ele particularmente e de fato ratificar o protagonismo da dona Zenaide no Brasil e no mundo e o deputado foi muito feliz quando colocou de que talvez o maior legado que a nossa amiga Zenaide deixou não só como exemplo de fé de mãe mas esse sorriso brilhante que tinha e essa simpatia que contagiava todos nós que Deus possa trazer consolo ao deputado Kennedy a toda sua família forte abraço obrigado presidente pela ordem deputado Marcio Machado obrigado presidente deputado Mauro de Nadal cumprimento também meus sentimentos mais mais profundos em relação à perda da mãe deputado Kennedy eu acompanhei nós acompanhamos quem acompanha ele no Instagram todo momento aquela despedida que foi muito forte marcante pelo menos para mim aquele momento que a mãe dele segurava a mão e não queria largar e isso nos marca bastante então a mãe é a grande árvore a árvore que deu o fruto do ladinho do pé possibilitou o deputado Kennedy ser esse pastor esse grande homem que é então hoje ela está brilhando lá no céu como uma estrela muito forte guiando você e tua família então meus sentimentos também se assim a bancada do pé ele me permite em seu nome obrigado com a palavra a deputada Luciane Carminati eu já manifestei ao Kennedy ainda por mensagem agora presencialmente mas quero fazê-la em nome de toda a bancada do PT eu penso que Kennedy a gente vai vivendo etapas etapas que não terminam aqui também porque tenho certeza que o legado a história a vida a memória está viva você me fez lembrar do meu pai o meu pai tinha cabelos muito estilosos e a coisa que eu mais adorava quando eu chegava perto era bagunçar toda a cabeleira quando você falou eu vi o meu pai na frente e de fato a gente precisa reproduzir mais amor menos ódio fica essa mensagem nosso carinho nossa solidariedade ainda em breves comunicações pelo tempo de até 10 minutos fará uso da palavra o deputado Jessé Lopes queria começar passando um vídeo por favor mesa segura um pouquinho segura hoje muito muito se fala muito se discute muito se debate sobre a qualidade técnica do nosso Supremo Tribunal Federal de como chegam lá se estão fazendo certo tão criticado tem sido o nosso Supremo Tribunal Federal pelas suas ações nunca teve tanto protagonismo como está tendo agora essa turma do STF alguns anos atrás você não sabia nem quem eram nem quem eram os integrantes hoje hoje nós ouvimos falar mais neles do que no próprio presidente da República e às vezes eu fico me perguntando sobre a qualidade técnica e de conhecimento desses ministros e ao assistir esse pequeno vídeo que eu vou passar aqui eu tenho certeza absoluta de tudo aquilo que eu penso desse pessoal me dirá mas você acha que a Venezuela é conservadora certamente eu acho desde o tempo de Chaves para mim aquilo sempre foi uma tirania de direita com um discurso disfarçado repete por favor me dirá mas você acha que a Venezuela é conservadora certamente eu acho desde o tempo de Chaves para mim aquilo sempre foi uma tirania de direita com um discurso disfarçado bom esse daí é um dos nossos ministros e ele disse que a Venezuela é uma tirania de direita desde a época do Hugo Chaves uma tirania de direita aí um cara desse é ministro do STF um cara desse é o que cuida da nossa constituição no Brasil e logicamente pessoas que pensam dessa forma que não tem o mínimo de conhecimento o mínimo de discernimento do que está falando só vai acarretar em situações adversas no seu no seu pleito como ministro não só dele como de outros por exemplo vocês já ouviram falar no André do Rap um dos chefes do PCC preso com quatro toneladas de cocaína originária do tráfico internacional sabe o que que o STF fez soltou soltou o André do Rap o Lula foi condenado sob acusação de aceitar propriedade de um triplex do Guarajá como propina para paga pela OAS em troca de três contratos com a Petrobras tráfico de influência e tudo que nós já sabemos o que o STF fez soltou e o Zé Dirceu capitão do PT por corrupção ativa lavagem de dinheiro organização criminosa e o que o STF fez soltou o Eduardo Azeredo ex-governador de Minas Gerais que foi preso após condenação em segunda instância e no Tribunal de Justiça no processo do Mensalão Tucano em Minas e o que o STF fez soltou como gostam de soltar bandidos e corruptos mas sabe quem que é perigoso para os nossos ministros quem que são os perigosos perigoso é como por exemplo o deputado federal Daniel deputado federal Daniel Sense e eu fico me perguntando até onde vai essa essa intervenção do STF no poder executivo no poder legislativo porque no Brasil você pode até humilhar deputado lá no no aeroporto tu pode ameaçar de morte um presidente da república mas você não pode emitir uma opinião crítica ao STF experimenta mexer lá no no caviar na lagosta do dos privilegiados togados aqui do nosso Brasil você vai ser você vai ser perseguido e vai ser preso vai ser preso e eu que não quero dizer aqui onde que os STF deveria ir para onde que o STF deveria ir porque senão eu vou ser preso mesmo porque se a gente omitir aquilo que a gente pensa sobre essa instituição a gente vai ser preso mesmo então a gente tem que estar aqui contendo as palavras agora ministros que chegam lá sem 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 ser pelo voto chegam lá por indicações políticas que não tem medo do povo vão fazer o fazem o que querem decidem rasgam a constituição eles que julgam eles que condenam e fazem o que querem e até quando vai essa usurpação de poderes até onde e o que que nós podemos fazer para resolver esse tipo de problema eu de fato não sei por onde começar o que fazer não sei a gente está de mãos atadas agora o que eu nunca vou deixar de fazer é emitir a minha opinião porque se tem uma coisa a qual eu fui eleito para fazer é representar as pessoas que me elegeram e se o dia que eu tiver que parar de falar e representar aquelas pessoas que me elegeram não faz mais sentido eu estar aqui e o STF mandou prender um deputado a qual sua opinião remete a milhares de brasileiros que tem a mesma opinião hoje sobre as ações do STF então fica aqui o meu repúdio ao STF com as suas ações que não agradam a maioria do povo catarinense que chegaram lá sem voto que não tem não deveriam ter o direito de fazer de ter todo esse poder que tem que ficam lá com esse poder ad eterno e sem que ninguém possa contestá-los então fica aqui o meu repúdio para que um dia isso acabe de alguma forma isso precisa se acabar porque um dia pode ser um de nós aqui que por causa de nós de opiniões a gente ser preso enquanto corrupto vagabundo é solto por esses mesmos que pensam que a Venezuela é de direita os militantes do PSOL devem estar odiando o ministro ou ter que ouvir que o Maduro é de direita tanto defendem maconheirada lá o Maduro e tem que ouvir um ministro dizer que é uma tirania de direita é um desqualificado falar uma coisa dessa é esse tipo de pessoa que é ministro do Supremo Tribunal Federal então fica aqui o meu repúdio por essa instituição que rasga a constituição solta vagabundo e persegue quem tem opinião crítica ao STF obrigado presidente ainda em breves comunicações faroso da palavra pelo tempo de até 10 minutos deputado Ivan Ates senhores deputados senhora deputada deputada Paulinha deputada Carminati seu presidente minha primeira fala neste ano legislativo e ela vem para fazer uma convocação uma provocação a vossas excelências e ao estado de Santa Catarina a respeito da proposta do governo de colocar 200 milhões de reais dos catarinenses numa obra federal a 163 e a BR 470 ninguém duvida senhores deputados da importância dessas duas rodovias para Santa Catarina a 470 é fundamental a duplicação de 470 é fundamental para o desenvolvimento todo o vale do Itajaí é um corredor extrau de serviço indispensável para o desenvolvimento do estado a 163 então dispensa comentários mas nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos precisamos olhar para dentro das nossas necessidades para cada 100 reais deputado GCR que a gente manda para Brasília volta a 16 em impostos federais em compensação a municípios a estados da união que remetem 100 reais para Brasília e volta 180 150 200 reais Santa Catarina é o sexto em arrecadação de impostos federais senhor presidente o sexto e o décimo sexto em retorno de impostos da união e o governo decide então pelo menos é que se ouve colocar 200 milhões de reais dos catarinenses em obras federais e eu quero agradecer aqui a bancada do MDB que é a maior bancada aqui da assembleia que que fez a sua manifestação o MDB de repúdio essa decisão do governo do estado acompanhando as manifestações que vem das ruas de que as nossas estradas catarinenses estão no caos estão no caos as rodovias catarinenses estão completamente abandonadas queria que colocasse um vídeo para chamar a atenção de vocês vocês já conhecem santa catarina já conhece onde se mora em santa catarina tem abandono das rodovias estaduais mas eu queria mostrar para vocês o videozinho que eu separei de uma rua especial a de mirim doce o acesso a mirim doce isso daí dá para abrir a imagem não dá para abrir bom isso daí é uma rodovia estadual é o acesso a cidade de mirim doce ali no alto vale isso é um buraquinho que tem na rodovia buraquinho simples buraquinho pouquinho isso daí é o acesso olha como está a rodovia dá para ver pelos meus passos aí o acesso que se tem a cidade de mirim doce em santa catarina mas eu podia falar de várias rodovias poderia falar da 412 do trecho do fórum de gaspar do fórum de gaspar até a a jorge lacerda podia falar da s6010 do trecho de pomerode a jaraguá do sul eu podia falar da s608 em blumenau que está abandonada poderia falar da ivo silveira eu poderia falar de diversas rodovias estaduais que estão em completo abandono do governo do estado mas poderíamos falar de major gersino s608 que está abandonada seu presidente seus deputados poderíamos falar de rodovias estaduais que o grande do sul está em crise mas eu tive agora recentemente no grande do sul e as rodovias do rio grande do sul estão dando um banho e o governo do estado resolve colocar dinheiro os catarinenses na 470 eu trouxe aqui senhores deputados um pedaço do asfalto um pedaço do asfalto colhido numa rodovia catarinense isso aqui é a qualidade do asfalto onde o catarinense está andando o catarinense está circulando para o rodovias que soltam pedaços de asfalto e iguais a esse pedaço de asfalto aqui deputados existem centenas espalhadas por santa catarina iguais a esses aqui as rodovias estaduais estão abandonadas e o governo federal decide colocar dinheiro numa obra federal como se a gente não tivesse coisa para fazer em santa catarina e aí é verdade a gente tem que convocar a frente parlamentar catarinense os deputados federais nossos senadores para colocar mais dinheiro na 470 e não 163 isso é verdade agora tirar dinheiro dos catarinenses para colocar em rodovia federal me desculpe os que pensam o contrário mas é isso aqui essa aqui é o retrato esse aqui é o retrato das rodovias do estado de santa catarina se o governo quer fazer senhores deputados uma boa ação eu vou sugerir uma para não dizer que eu só critico vou sugerir uma nós temos um grande desafio senhores deputados que é fazer a segunda pista do aeroporto de navegantes a segunda pista do aeroporto de navegantes seria o aeroporto de cargas para a gente concorrer com o Paraná com o aeroporto de São José dos Pinhais em Curitiba a segunda pista do aeroporto de navegantes precisa precisa de um aporte de quase 100 milhões de reais para desapropriação seu presidente da área do entorno nós precisamos nós precisaríamos desapropriar uma parte que está faltando ali no aeroporto de navegantes para então fazer a segunda pista do aeroporto transformar o aeroporto de navegantes num aeroporto de carga agora a gente está em processo de licitação daquele aeroporto há uma crítica generalizada de toda de toda a indústria de todo de todo o comércio de todas as pessoas que produzem riqueza na região da Foz do Rio Itajaí a sul de que o aeroporto está sendo entregue para a iniciativa privada num processo que podia ser muito mais avançado nós estamos deixando a desejar na questão da entrega do aeroporto para a iniciativa privada a gente podia avançar mais mas falta recursos para fazer a segunda pista do aeroporto de navegantes falta recursos federal então se o governo quer efetivamente está sobrando dinheiro porque não fizeram nada está sobrando dinheiro porque não fizeram nada as escolas deputada Carminati estão a nada eu estou fazendo um inventário das escolas estaduais da minha região e estão a nada graças ao professor catarinense que é um santo que está trabalhando nessas escolas não reformaram escola não fizeram estrada não fizeram nada em dois anos se o governo quer realmente ajudar a região e tem dinheiro sobrando está saindo pelo ladrão vamos colocar o dinheiro então no aeroporto de navegantes que é uma discussão já bastante antiga é a sugestão que eu faço não é que a gente não quer ajudar o governo a gente ajuda a gente dá a dica e a gente impulsiona se for necessário e nós precisamos fazer a segunda pista do aeroporto de navegantes a gente precisa avançar naquela naquela licitação e aí se o governo quer botar dinheiro põe nessa obra que aí sim aí ela vai ajudar toda a região e vai contribuir para o desenvolvimento da nossa região deputada Carminati deputado Ivan eu quero também concordar com sua manifestação nós fizemos essa discussão na bancada do oeste inclusive nós 15 deputados nós temos rodovias no oeste do estado nosso presidente sabe muito bem intransitáveis rodovias que aguardam obras há décadas eu não consigo imaginar que nós vamos colocar recursos estaduais para uma responsabilidade que cabe à união e quero ainda mais dizer o seguinte nós estamos abrindo um precedente abrindo um precedente daqui em diante caso isto ocorra não haverá mais possibilidade de dizermos que é de responsabilidade da união que já fizemos com recursos do estado acho que o governo precisaria fazer um processo inverso eu quero dar uma sugestão aqui pública chama os três senadores chama os 16 deputados federais e coloca na mesa isso santa catarina não foi um dos estados que deu a maior vitória para o presidente o que é que nós recebemos de volta o que está na hora de a gente se fazer respeitar 30 segundos para concluir deputado deputado Carminati catarinense disse que quando o governador chegou lá em Brasília oferecendo dinheiro a risada foi repleta porque não tinha porta para oferecer dinheiro em Brasília lá em Brasília só tem porta para pedir dinheiro porque ninguém nem sabia o que fazer quando o governador ofereceu dinheiro isso é ruim deputado Carminati isso é ruim porque eles já nos tratam como ricos se a gente dizer que tem dinheiro aqui aí mesmo que não vem dinheiro mais então também tem um efeito psicológico tem um efeito só 30 segundos mais 30 segundos obrigado tem um efeito que transcende Santa Catarina os ministros já nos tratam como um estado milionário um estado que não precisa da união e a gente faz esse tipo de gesto aí mesmo que eles nos fecham as portas em Brasília e aumenta essa questão e por fim né todo mundo sabe que a 470 vai ser privatizada então seria pegar dinheiro dos catarinenses colocar uma rodovia federal para depois eles privatizarem e cobrarem imposto o dinheiro que vai para o bolso do empresário que administra as concessões muito obrigado senhor presidente pela atenção de vossa excelência esta presidência suspende a presente sessão até as 15 horas momento de que retornaremos com o horário destinado aos partidos políticos está suspensa a presente sessão e aí o o Legenda Adriana Zanotto